Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Como vão todos? Espero que estejam todos bem. Hoje estou voltando com mais um vídeo aqui no canal Oráculo da Bruxinha. E para quem não me conhece, eu sou a Maria Eduarda Pascual, a Duda, a Madu, a Bruxinha. Sou autora de livros de realismo mágico, tenho três publicados e eu também faço leituras, consultas no Baralho Cigano, ou de norma, e estudo outros tipos de oráculos também. Eu convido você a se inscrever neste canal, caso você não seja inscrito ou inscrita ainda. Que ative as notificações, curta, comenta, compartilhe o vídeo, porque assim você ajuda o YouTube a entregar os vídeos aqui da nossa egrégora para outros usuários. Sejam todos muito bem-vindos a este canal. E como vocês devem ter visto pelo título do vídeo, hoje eu trago para vocês recado dos seus mentores espirituais. O que os seus mentores querem dizer para você, através aqui da egrégora Oráculo da Bruxinha? O que você precisa compreender a respeito do seu momento atual? Algumas previsões também para você já se preparar para o que está vindo de novo na sua vida? Ou o que você está para receber do universo de acordo com o que você vem vibrando? Então, é uma tiragem bem intuitiva, bem voltada mesmo para o despertar espiritual, para a consciência. Então, para a situação de número 1 aqui, nós temos a nossa pirita, com esse baralho aqui da cigana do leque. Para a situação de número 2, a nossa chave com esse baralho verde aqui, que se eu não me engano, chama Rosa Linda da Mata, é isso mesmo. E a situação de número 3, que é o Olho de Tigre, ok? Com o baralho Under the Roses. E eu também vou tirar a sétima carta desse oráculo aqui, que é o Work Your Light. Exercite a sua luz, treine a sua luz, tá bom? Então, pode escolher uma, duas, três opções. Fiquem à vontade. Apenas absorvam aquilo que realmente ressoa com o seu coração, aquilo que você sente que são os seus mentores falando para você, tá bem? Então, vamos lá. Muito bem, pessoal. Situação de número 1, recado dos seus mentores espirituais. Vamos deixar a nossa pirita aqui do lado. Deixa eu só trazer esse oráculo um pouco para cá, senão tem dificuldade na hora de embaralhar. Pronto. Vamos lá, então. O que que os mentores, de quem escolheu a pirita, gostaria de falar? Vou me colocando aqui como um canal de luz, pedindo a orientação da espiritualidade, da egrégora, oráculo da bruxinha, para este momento. Convido também você a se inscrever neste canal, caso não seja inscrito ou inscrita, que ative as notificações, curta, comenta, compartilhe o vídeo. E se você está buscando uma consulta particular direcionada para a sua energia, se você gosta do meu trabalho, você pode me mandar mensagem nesse número que eu disponibilizo nos vídeos, tá? Os links que levam vocês direto para a conversa, seja no WhatsApp ou no Telegram, estão na descrição. Então, você acessa ali, aqui na descrição do vídeo, e clica no link, vai abrir a conversa e você me chama. Vamos lá, então. Vamos trazer aqui o recado dos seus mentores espirituais. A gente já começa com a carta do coração aqui, né? Carta do sol. Ai, que bonito. Carta do sol. Carta das nuvens. Carta da âncora. Carta dos peixes. 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 É isso aí. Interessante. Gente, é o seguinte. Os seus mentores, de uma maneira geral, estão falando que você está num momento de muita energia da sua vida. Você está numa etapa, você está num ciclo de muito fogo interno. Só que esse é o fogo da manifestação, da criação que está dentro de você. A espiritualidade está acendendo cada vez mais esse seu fogo da criação, da sua capacidade de manifestação, de concretizar algo novo. Concretizar um sucesso aqui na matéria, saiu uma energia muito parecida com tudo isso que eu vou falar aqui nessa tiragem. Em alguma tiragem anterior aí dessa semana, se eu não me engano, eu usei o tarot dos anjos, que eu lembro que saiu a carta do mago, tem uma questão muito parecida, uma energia parecida aqui nessa tiragem do recado dos seus mentores. Então, se você tirou aquela mensagem, aquela opção, aqui só se confirma a informação para você, que você está num momento de muito potencial energético. Os seus mentores espirituais trazem aqui o recado de que o teu fogo interno, a tua centelha divina, está recebendo um impulso de magnetismo, um impulso de fogo criativo. Para que você possa, através disso, ter o combustível, o gás necessário para você começar a manifestar, concretizar novos planos aqui, novos projetos aqui nesse plano físico, aqui na matéria. Então, você está com esse potencial energético. A carta do coração aqui me traz a informação de sonhos que vocês têm, sonhos de realização mesmo, daquilo que vocês querem manifestar. É como se você agora estivesse com todos os recursos à sua disposição para começar, para dar início, para estartar uma nova dinâmica de vida para você. Alguma coisa que você quer realizar há bastante tempo e é uma coisa grandiosa aqui. Por isso que envolve vários aspectos da sua vida. Você está ganhando um novo impulso de liberdade, você está ganhando um novo impulso de criatividade. E o valete de copas, nessa carta do coração, fala que você vai receber boas notícias, boas notícias estão a caminho para você. Essas notícias podem ser oportunidades, podem ser convites, propostas que vão chegando, que estarão chegando para você aí nas próximas semanas. Para muitos de vocês tem a ver, sim, com questão de carreira profissional. Para outros tem mais a ver com a questão afetiva, emocional. Só que de uma maneira geral, pessoal, para vocês que escolheram essa opção, é como se os seus mentores dissessem assim, Olha, o sucesso que você está buscando, o sucesso de vida que você está buscando, não envolve apenas uma única área da sua vida. É como se os diversos aspectos da sua vida, um puxasse o outro. Então, por exemplo assim, quando você atinge um resultado favorável no campo de carreira profissional, você estimula o recebimento, você estimula a abertura do seu campo emocional afetivo também. Quando você conquista alguma coisa dentro do seu ambiente familiar, uma cura, alguma coisa assim, você também favorece o campo de carreira, entende o que eu quero dizer? Então, uma coisa puxa a outra. Então, está tudo interligado. Por isso que é interessante você começar a pensar daqui para frente, qual é a dinâmica de vida, qual é a estrutura de vida que você quer manifestar para si nesse momento. O que você pode fazer, no que você quer atuar para trazer mais satisfação pessoal para você? Essa carta aqui do sol é a carta do sucesso, é a carta da satisfação pessoal também. É a carta da realização, da manifestação, de você se sentir bem sucedido e ser realmente bem sucedido ou bem sucedida em alguma coisa ou em várias coisas. Os mentores estão falando assim para você, o seu sol está começando a brilhar. O seu sol da vida, a tua luz interna, a tua centelha divina, está chamando muito a atenção. Principalmente dos mentores. Você está chamando muito a atenção dos seus mentores espirituais, você está chamando muito a atenção do universo, de pai e mãe celestiais, de todas as hierarquias egrégoras e falanges da luz. Você está fazendo um movimento muito bacana de despertar da consciência, de compreensão, de gratidão e você está conseguindo dissolver nesse momento da tua jornada muitos padrões negativos de comportamento, muitas limitações. Você está dissolvendo isso porque você está deixando o teu lado luz se sobressair, se sobrepor. E isso é muito bonito. Eu fico muito contente com esse tipo de coisa porque mostra a sua capacidade de confiar na espiritualidade, de realmente ter aquela fé necessária, aquela fé que você precisa para você começar a dar conta e começar a se libertar das suas trevas, das suas sombras. Então, isso mostra uma confiança muito direta no plano divino e no todo em que você se encaixa. É como se quem escolheu a pirita está tendo uma percepção maior do próprio papel dentro do todo, dentro da sociedade, dentro do próprio universo. Muitos de vocês estão começando a perceber e entender e fixar isso dentro de vocês que tudo o que você faz, tudo o que você pensa, tudo o que você realiza reverbera em várias dimensões. Vocês estão começando a perceber que não existe só essa dimensão física aqui desse planeta em que você está inserido. Existem outras dimensões. Então, é como se você estivesse percebendo que tudo o que você faz aqui reverbera, atua, estimula outras dimensões, estimula outras pessoas, estimula outros campos vibratórios. Então, realmente você está aí se colocando para uma nova consciência, uma nova percepção. E é justamente isso, é justamente essa percepção que é o maior recurso que você poderia receber do universo. Porque é o universo que está ajudando você a fazer essas fichas caírem para a sua mente. Então, esse recurso é o principal, é o primordial para você encontrar a sua satisfação pessoal, a sua felicidade. E eu costumo dizer que não existe felicidade maior do que compreender o seu lugar e o seu papel dentro do todo, dentro do cosmos, dentro do universo. E quem escolheu a perita está compreendendo isso, tá? Talvez não tão abrangente e nítido, mas as fichas estão começando a cair. E essa carta aqui, que é a carta das nuvens, é como se fosse um toque da espiritualidade assim para você. Olha, como você está num momento de reacender o teu fogo interno, a tua centelha divina, como você está num momento de potencial energético grandioso, é um pouco normal que você fique ansioso ou ansiosa, que você fique deslumbrado ou deslumbrada com a quantidade de coisas que estão acontecendo e vão começar a acontecer com você. Então, aqui é assim, ó, vá em frente, aproveita esse potencial de energia, concretize e manifeste, mas vá com calma, não queira atropelar os processos, não queira atropelar as etapas, tá? Porque se você começar a atropelar as coisas e querer alcançar logo um resultado definitivo para a sua vida, você vai acabar se perdendo no caminho. Então, a carta das nuvens aqui, elas são passageiras e às vezes elas podem nublar um pouco a sua visão, a sua capacidade de conclusão e de fazer algumas escolhas. Então, não tome decisões precipitadas nos próximos dias. Aqui é questão de você realmente acalmar o seu coração, mas acalmar para você poder digerir melhor, exatamente isso, é acalmar o seu coração para você digerir melhor tudo o que está acontecendo com você, todas as experiências que estão acontecendo e vão começar a acontecer ainda mais com você. Se eu não me engano, eu falei em alguma tiragem, acho que foi na de ontem, eu acho que era sobre novo amor, que eu falei assim, ah, quem escolheu essa opção vai ter uma experiência sobrenatural, inclusive uma experiência para você encontrar o seu amor, né? Sua alma gêmea. E aqui também se confirma isso, tá? Você tendo escolhido essa opção ou não, Então, os seus mentores espirituais estão falando aqui que você vai ter uma experiência sobrenatural e divina ainda nesse primeiro trimestre de 2022, tá? Então, essa experiência, ela é muito pautada nessa consciência, nesse despertar que você está passando. E é como se você tivesse chegado no momento de receber essa oportunidade de ter um contato maior com a espiritualidade, de repente de ver seus mentores, de sentir mais a presença dos seus mentores. Essa carta da âncora é o que mostra a espiritualidade querendo ancorar mais na sua vida, querendo trazer mais estrutura, mais estabilidade para o seu caminho. Porque com esse potencial energético que você está, às vezes você pode ter a percepção de que você está pisando numa areia meio que movediça, porque muita coisa está acontecendo e muita coisa vai acontecer com você em vários aspectos da sua vida. Então, às vezes pode trazer uma certa insegurança. Então, a carta da âncora é importante, foi importante ela ter aparecido porque mostra a espiritualidade ancorando, seus guardiões ancorando um campo vibratório capaz de manter você em segurança, estruturada ou estruturada, com a mente bem aberta, com o coração bem aberto e equilibrado, para poder passar por todas essas experiências diferentes e sobrenaturais que vão começar a acontecer com você. Essa carta dos peixes aqui, como o recado dos seus mentores espirituais, eles estão falando que você está entrando num fluxo muito intenso de prosperidade e abundância. E eu acho interessante que esses peixes aqui estejam voltados para o lado esquerdo, porque isso mostra uma questão assim. Algumas experiências que você teve no passado, algumas situações de vida que você teve no passado, pode ser vinculada à espiritualidade, pode ser vinculada ao trabalho, pode ser vinculada ao campo afetivo familiar, essas experiências, elas vão começar a se desmistificar mais para você nesse momento presente da sua vida. Então, esse fluxo de prosperidade e abundância no teu caminho, ele só está se abrindo porque você deve ter feito movimentos bem conscientes no passado, movimentos certeiros no passado. Você deve ter tomado uma decisão que está favorecendo positivamente, ok? Está favorecendo, está trazendo um benefício para o seu momento atual, para o seu presente. Tá? Então, alguma coisa no seu passado, alguma situação, alguma experiência de vida, ela pode ter sido positiva ou negativa, a polaridade não importa tanto. O que importa é que os mentores falam aqui que essas situações e essas experiências estão sendo de vital importância para o momento dessa centelha divina sua que está acendendo, desse sucesso, dessa iluminação, desse potencial energético. Tá? Então, é como se eventos do passado estivessem implicando nas experiências e nos eventos que você vai passar daqui em diante. Tá? É o momento presente, o momento do agora. Tá? E essa cartinha aqui que é os trevos, eu estou lendo como sorte. Tá bom? Sorte no seu caminho ou situações favoráveis de vida. Essa sorte também faz uma ponte com a carta dos peixes, que é um fluxo de prosperidade e abundância, né? Um fluxo de progresso, mas que tem a ver, tem uma base no passado, tem uma base em algum evento, experiência, situação de vida que pode ter sido positiva ou negativa, mas que está auxiliando, está ancorando, está enviando impulsos de energia para o seu momento presente. Muitos que escolheram a Pirita estão começando a perceber que presente, passado e futuro são uma coisa só. E esse é um conceito bem difícil de entender, só que vocês estão tendo uma percepção maior disso. E muitos de vocês vão começar a ter também. Então, vamos tirar uma carta aqui do Worker Light para quem escolheu a Pirita, para a gente finalizar essa tiragem aqui do recado dos mentores. vamos trazer aqui. Aqui. Essa aqui. É a Mãe Estelar, né? Como que você pode agir maternalmente consigo mesmo? Como que você pode se acolher? Como que você pode cuidar da sua vida, cuidar dos seus interesses, né? Essa carta, ela traz uma energia de uma mãe, tá? É a energia de uma figura materna da espiritualidade. Pode ser Mãe Maria, pode ser Mãe Oxum, pode ser Mãe Iemanjá, pode ser Kuanim, tá? Então, tem aqui, ó, uma figura feminina divina, uma mãe estelar, uma mãe cósmica, uma mãe espiritual, que tá conduzindo, tá ancorando uma grande energia na tua vida nesse momento. Uma energia no sentido de estrutura, uma energia no sentido de segurança, porque a figura materna, ela seria a responsável, né, por trazer a segurança pra cada um de nós, né? A figura materna. E no caso aqui, tem uma figura materna espiritual, ancorando, né, ajudando os seus passos, o seu caminho, acolhendo você, ensinando você também a se acolher, a cuidar bastante da sua vida, a cuidar bastante do seu corpo, mente e espírito, dos seus interesses, tá? Pela carta da âncora e pelo ano em que nós estamos vivendo, que é 2022, eu sinto bastante a energia de Iemanjá, tá? Mamãe Iemanjá, a Rainha do Mar, a Sereia do Mar que tá ajudando você aí a encontrar, que nem eu falei, a encontrar o teu papel, o teu lugar dentro do todo, dentro do cosmos, tá? Você tá pra vivenciar uma grande felicidade genuína, é uma felicidade genuína na tua vida, na tua encarnação atual, né? Não são aquelas alegrias ou felicidades efêmeras que a mídia prega e etc., mas sim uma felicidade genuína do coração mesmo, é você sentir no teu coração pulsar, vibrar, é você sentir o fogo no coração, o seu coração incandescente. Tá bom, pessoal? Então, esse foi o recado dos seus mentores espirituais, tem uma mãe divina cuidando de você, depois, vocês que gostam disso, acendam uma vela pra alguma das mães aí ou pra todas elas, né? Mãe Maria, Kuanin, Yamanjá, Oxum, Nanã, Yansã, tá bom? Então, era isso que eu tinha pra quem escolheu a pirita, espero que vocês tenham gostado, desejo a todos tudo de bom, muito amor, muita luz nos caminhos de vocês, até o próximo vídeo, beijos da bruxinha e op tchau! Muito bem, segunda opção, a chave, vamos então ver aí o recado dos seus mentores espirituais, o que seus mentores querem falar pra você nesse momento, o que precisa ser mostrado, aqui, através das cartas do Lenormand, eu vou pedindo o auxílio espiritual, me colocando aqui como um canal de luz da espiritualidade, da Egrégora Oráculo da Bruxinha, se você ainda não é inscrito ou inscrita neste canal, convido você a se inscrever, ativar as notificações, curtir, comentar, compartilhar o vídeo, e se você está buscando uma consulta particular direcionada para a sua energia, se você gosta do meu trabalho, você pode me mandar mensagem nesse número que eu disponibilizo nos vídeos, os links que levam vocês direto para a conversa, seja no WhatsApp ou no Telegram, estão na descrição, então você acessa a descrição desse vídeo, clica ali no link, vai abrir a conversa e você me chama que é do início ao seu atendimento. Jóia, vamos lá então, aqui sai uma figura feminina, interessante, uma guardiã, uma mentora sua aí que está pedindo espaço para fertilizar a sua vida com mais prosperidade e abundância. Tem uma mentora, ela pode ser uma cigana, ela pode ser uma homogira, ela pode ser uma cabocla, pode ser da egrégora das bruxas, dos celtas, é uma mentora, uma figura feminina. Tá bom, então, as seis cartas já estão aqui colocadas, então, como eu ia dizendo, aqui, eu vejo, como é recado dos seus mentores espirituais, aqui eu vejo uma mentora sua, uma guardiã sua. E ela é uma figura feminina, no caso, né, então, como eu citei algumas falanges, algumas agrégoras às quais ela possa pertencer, ela é uma figura muito inteligente, porque aqui aparece o as de espadas, então, é uma entidade muito perspicaz, muito sagaz. é o tipo de entidade, o tipo de mentora que se coloca no teu caminho, começa a te rondar, começa a te sondar justamente pra estimular você a libertar, a ativar cada vez mais o seu poder intelectual, o seu poder mental, o seu poder de conclusão, de planejamento, de astúcia, de raciocínio, né, você começar a bolar novos planos de ação pra sua vida, essa mentora, ela tá ajudando você nisso, tá enviando impulsos aí energéticos pro seu campo mental, pra que os seus pensamentos, as suas ideias, os seus insights comecem a trabalhar a seu favor, tá bom? Então, essa mentora aqui também pode estimular você a querer ler novos livros nas próximas semanas, pode estimular você a querer buscar novos conceitos espirituais ou até mesmo dentro da sua área de formação, atuação acadêmica, profissional, carreira, coisas assim. Essa mentora pode ajudar você a resolver alguma pendência, algum problema no seu caminho. Alguns aqui podem enfrentar problemas com escassez financeira, alguns aqui podem enfrentar problemas com familiares, com campo afetivo, tá? Então, essa mentora, através de toda essa consciência que ela tem, essa capacidade de raciocínio, de lógica que ela tem, ela vai te ajudar e muito, ela tá querendo te ajudar. Então, a forma que você pode se aproximar mais dessa mentora é começar justamente a sinalizar para o universo, para o seu campo vibratório, que você está pronta ou pronta para receber esses novos inputs, esses novos insights aí de pensamento, de raciocínio, de lógica, começar a vibrar nisso, tá bem? Então, essa foi interessante ter começado com essa figura, com essa energia e com o as de espadas, porque o as de espadas é, sim, o princípio do intelecto, da mente, mas é a mente que consegue criar soluções e não problemas, né? É a mente que vê possibilidade de solucionar aquelas pendências, aquelas questões na vida que estão super entruncadas, super bloqueadas, essa carta fala de bloqueios, quem escolheu a chave pode estar vivendo alguma situação de bloqueio em alguma área da vida, eu citei aqui os pilares, né? Que seriam afetivo e escassez financeira. Então, muito bem, parabéns, essa mentora está trazendo para a sua vida aí uma vibração, uma energia de solução, só que essa solução ela vai partir de você mesmo, ou você mesmo, da sua mente, da sua capacidade mental, você vai começar a digerir, a absorver mais conteúdo de conhecimento, de sabedoria nas próximas semanas. E essa carta da árvore aqui mostra essa mentora sua querendo fertilizar diversas áreas da sua vida, querendo fazer você crescer, né? Essa árvore aqui é você, é a sua vida, é a sua vida em crescimento, é a sua vida em expansão, em evolução e a tua mentora ajudando você, de mãos dadas com você, fortalecendo, nutrindo as suas raízes da vida para que essa safra, né? Essa frutificação, esse florescimento, essa floração aqui seja bem abundante, bem expansiva, né? Multiplique coisas na sua vida, sete de copas aqui, o sete de copas às vezes pode mostrar uma indecisão que você está vivendo no momento, uma indecisão com relação a sua própria vida, como se você não soubesse se você vai para a esquerda, para a direita, para frente ou para trás e isso é um problema, indecisão acaba sendo um problema porque a indecisão ela é o princípio da falta de solução e como no caso a gente vê que já a primeira carta que saiu aqui para você foi a carta da ajuda para uma solução é para te tirar de uma indecisão de caminho uma indecisão de vida alguma decisão alguma escolha que você tem que fazer mas você não está conseguindo fazer porque você alguns aqui percebem que tem sim muitas oportunidades a caminho chegando mas é como se você sentisse que você não é talvez suficiente o bastante para dar conta dessas oportunidades ou saber o que é melhor para você então essa mentora aqui vai justamente ajudar você a entender a compreender o que é melhor para o seu caminho o que é melhor para você e justamente isso é o que vai ajudar a sua vida a se fertilizar se expandir prosperar você vai prosperar bastante daqui para frente tendo essa essa determinação essa consciência para fazer a escolha certa para tomar a decisão certa você vai prosperar bastante e essa carta aqui foi o que me mostrou que vocês podem estar vivendo uma situação de bloqueio na vida de vocês talvez alguns aqui não saibam que tem algum bloqueio em alguma área da vida ou em diversas áreas da vida porque é como se você tivesse se acostumado a viver com muitos desafios a viver com muita carga e pouca fluidez né então aqui a sua mentora os seus mentores estão falando assim olha esse essa quantidade de desafios e dificuldades que você tem vivido no seu dia a dia não é normal isso se deve ao fato de que você está com você não está conseguindo encontrar as soluções adequadas para esses desafios e eles acabam sempre retornando né para o teu caminho sempre acaba voltando essa pedrinha aí no meio do seu caminho essa pedrinha não essa montanha porque você tem uma dificuldade de encontrar a solução adequada para o problema e muitos de vocês aqui acabam entre aspas tá empurrando esses problemas com a barriga porque você acaba não tendo a criatividade que você precisa ter para solucionar esse desafio para solucionar esse problema e essa mentora que ela vai trazer para você a criatividade necessária que no caso é uma coisa que já está dentro de você é só que é a única coisa que você não está percebendo isso tá bem bom essa carta da montanha é a superação é a superação dos desafios é você conseguindo chegar no topo da montanha depois de um longo e tenebroso inverno tá então você vai sim superar você vai prosperar você vai progredir e não se acostume não com tantos desafios e tantos problemas para você resolver porque que nem eu falei não é normal alguma coisa tá entre aspas errada na tua conduta no jeito que você tá conduzindo o seu caminho tem alguma coisa equivocada e aí essa mentora fala opa chega vamos tirar esse equívoco equívoco aqui da vida dessa pessoa da vida do meu filho da minha filha porque ele merece ou ela merece mais né você merece mais você não merece ficar vivendo dia após dia aquele trabalho de formiguinha matando um leão por dia né você merece a prosperidade você merece a fluidez você merece ver os frutos os resultados os seus esforços tá então esse é o principal recado aqui da espiritualidade pra você na linha de baixo a gente sai com a carta do coração saiu essa carta também na situação de número 1 e aqui aqui na situação da chave eu vejo mais como uma cura que tá acontecendo com você nesse momento é uma cura emocional é uma cura do campo emocional das suas emoções dos seus sentimentos esse coração aqui tá cheio de flor como se fosse uma guirlanda aqui em volta um negócio assim né então indica o teu sentimento o teu campo emocional voltando a florescer voltando a se purificar voltando a germinar muitos de vocês vocês que escolheram a chave viveram recentemente ou já faz um bom tempo viveram uma dor uma amargura uma acidez muito muito grande no campo emocional no campo dos sentimentos é como se você tivesse passado por experiências bem amargas bem densas no campo emocional de coisas que te marcaram bastante que deixaram cicatrizes então essa carta do coração é o recado da espiritualidade falando assim pra você olha essas cicatrizes dessas cicatrizes dessas dores dessas marcas nós vamos fazer brotar flores então o seu campo emocional o seu coração ele vai ficar inteiro novamente pra que você possa experimentar a vida de uma maneira mais completa pra que você possa experimentar a vida de uma maneira mais satisfatória com alegria com beleza com leveza tá é isso que os seus mentores querem pra você que você experimente a vida de uma maneira mais leve mais bonita mais florida né esse coração é muito bonito passa um ar né de beleza de conteúdo então toda aquela sensação de vazio de machucado de alguma coisa sangrando né de alguma coisa sendo roubada de você como se as suas emoções seus sentimentos tivessem sido muito negligenciados por outras pessoas e por você mesmo em diversos momentos da sua vida então essa sensação né de negligência vai passar e você vai ver as flores brotando no teu campo emocional novamente frutificando florescendo tá carta dos caminhos é aquilo né vocês sabem cabem os abertos obviamente novas oportunidades se apresentando pra você faz um parzinho com sete de copas aqui porque existe a necessidade de você fazer uma escolha de você tomar uma decisão sábia e coerente com relação ao que você quer trilhar a jornada que você quer trilhar daqui pra frente tá a rainha a rainha de ouros nessa carta ela me remete muito a sua mentora porque como é uma mentora que a principal função dela na sua vida é ajudar você a prosperar ela é ela tem a aparência né o arquétipo exatamente o arquétipo da dona dos recursos o arquétipo da mãe terra daquela que doa daquela que fornece que oferece os recursos né recursos materiais recursos mentais de pensamento de insight tá então é um arquétipo um dos arquétipos aqui da sua mentora é a rainha de ouros depois se vocês quiserem leiam aí na internet a respeito da rainha de ouros a carta né o significado da carta tá então caminhos abertos e aqui a carta do navio falando pra você que o progresso vai ser ativado pra você rápido né você vai começar a progredir você vai começar a avançar na vida de uma maneira mais fluida de uma maneira mais equilibrada e não sem aqueles é como se você estivesse vivendo no mar tá navegando e toda hora aparece um iceberg toda hora aparece um iceberg e você tem que ficar desviando dos icebergs e isso atrapalha né o movimento atrapalha o seu progresso tá então aqui a carta do navio mostrando que você que essa que essa é a conclusão esse é o desfecho do que os seus mentores querem pra você que é um grande avanço de vida né uma grande um grande progresso né no teu caminho o 10 de espadas é você deixando uma situação difícil de vida pra trás né com certeza isso aqui esse navio é você colocando sua vida nos eixos né colocando sua vida nos eixos pra você começar a ter a pegar realmente os resultados a começar a colher os frutos dos seus esforços né porque eu vejo que vocês são pessoas muito esforçadas caíram cartas aqui só que vocês podem estar com uma grande dificuldade né de colher aquilo que é seu por direito vamos tirar a sétima carta pra quem escolheu a chave a respeito do recado dos mentores o guerreiro o guerreiro a guerreira exatamente o arquétipo do guerreiro essa carta aqui pessoal finaliza sua tiragem com a espiritualidade falando assim pra você ó tá na hora de você começar a atender o chamado mais profundo tem um chamado que faz um bom tempo que tá ecoando na sua vida é um chamado da espiritualidade é um chamado que vem dos próprios mentores dos guardiões aí é um chamado pra você ocupar algum espaço um chamado pra você fazer alguma coisa pra você realizar alguma coisa tem a ver com essa nova jornada que se inicia aqui com esses novos caminhos abertos e essa indecisão quem escolheu a chave vocês podem estar indecisos com relação a dar um a promover uma grande mudança no teu caminho na tua vida é uma mudança de 180 graus porque você vai de um ponto pro outro você vai de um porto pro outro porto e isso pode assustar né às vezes então alguns de vocês vêm protelando a resposta a esse chamado a esse insight só que aí aparece a sua mentora aqui diretamente na sua tiragem falando então vamos lá eu vou te ajudar a responder a esse chamado e a gente vai encontrar diversas soluções pra isso eu vou te capacitar mentalmente intelectualmente pra você corresponder a esse chamado aqui é o arquétipo do homem ou da mulher guerreira do guerreiro ou da guerreira daquele que pega a espada e vai pra cima mesmo vai em frente luta faz acontecer e você veja que a sua luta aqui a tua jornada ela vai ser mais fluida mais aberta agora porque o principal da sua tiragem é que os seus mentores estão prometendo pra você que vão ajudar você a tirar todos os obstáculos a superar todas as dificuldades limitações e bloqueios aqui então ativa o guerreiro ou a guerreira que existe dentro de você saca a sua espada e vai em frente vai na jornada atende o chamado atende o chamado da espiritualidade e faz acontecer corresponde a isso que você não vai se arrepender nem um pouco tá bom? então era isso que eu tinha pra quem escolheu a segunda opção a chave eu espero que vocês tenham gostado desejo a todos tudo de bom muito amor muita luz nos caminhos de vocês até o próximo vídeo beijos da bruxinha e op tchau ok nossa terceira opção o nosso olho de tigre pedrinha olho de tigre vamos deixar aqui do lado e vamos trazer então aí as informações a respeito do recado dos seus mentores espirituais o que eles querem falar pra você mostrar pra você através das cartas aqui eu me coloco como um canal de luz peço a orientação da igreja oráculo da bruxinha pra trazer essa essa tiragem se você ainda não é inscrito ou inscrita neste canal convido você a se inscrever ativar as notificações curtir comentar compartilhar o vídeo e se você está buscando uma consulta particular direcionada pra sua energia se você gosta do meu trabalho você pode me mandar mensagem nesse número que eu disponibilizo nos vídeos os links que levam vocês direto pra conversa seja no whatsapp ou telegram estão na descrição então você acessa ali a descrição desse vídeo clica no link e vai abrir a conversa e você me chama que eu explico pra você como é que funciona vamos lá carta da árvore carta da lua cavaleiro cavaleiro cegonha o cão e a mulher da cigana bom quem escolheu a terceira opção olho de tigre o principal recado dos seus mentores espirituais aqui é com relação a ativação de alguns poderes intuitivos psíquicos e mediúnicos que vai acontecer começar a acontecer com você através é óbvio da espiritualidade eu acredito que quem escolheu o olho de tigre está buscando essa ativação você sabe que você tem uma mediunidade que precisa ser melhor trabalhada que precisa aflorar você sabe que o mundo extra físico tem uma intensa conexão com a sua realidade com a sua vida o mundo extra físico eu quero dizer o mundo cósmico aquilo que a gente não pode enxergar nitidamente na matéria só enxerga quem tem uma mediunidade uma percepção mais aflorada uma intuição mais aflorada e é exatamente isso que você está querendo aflorar no seu caminho na sua vida e a espiritualidade vai corresponder a essa vontade essa ambição que você tem a carta da árvore traz como recado a necessidade de você começar a nutrir mais as várias áreas os vários aspectos da sua vida você consegue nutrir isso com consciência com conhecimento você consegue nutrir isso com o seu afeto com a sua visão de mundo perspectiva de mundo é como se você aqui na verdade você precisa tirar um tempo você precisa se isolar um pouco do seu dia a dia assim da sua dinâmica do seu cotidiano você precisa tirar um tempo pra você porque inclusive essa carta da árvore ela tá isolada ela tá como se fosse numa ilha tá vendo e tá espelhado então isso me remete muito a uma questão de você se isolar um pouco necessidade de você se isolar pra você perceber mais quem você é perceber mais o seu reflexo inclusive dá pra você fazer uma meditação diante do seu de um espelho que você tem aí na sua casa de frente pra um espelho é uma meditação no caso que você precisa esvaziar a mente totalmente esvaziar e pra a espiritualidade conseguir trabalhar em você como se fosse uma tela em branco então através desse de você esvaziar a sua mente os seus mentores eles começam a enviar pra você novos insights novos conteúdos intuitivos mediúnicos mas precisa esvaziar a mente a gente não pode ficar pensando matutando nada não é literalmente isso deixar se entregar pro fluxo e deixar que que a espiritualidade trabalhe numa tela em branco e comece a plantar novas sementes aí na tua psique né e isso vai ajudar você a fortalecer suas raízes aqui é um fortalecimento das suas raízes as suas raízes inclusive espirituais tá um fortalecimento das raízes pra que essa copa da árvore aqui possa se tornar mais frondosa mais cheia de de frutos né e tudo isso bom essa carta da lua aqui é o foco da sua tiragem porque foi o que me trouxe a pista de que você vai começar o principal recado aqui dos seus mentores é que você vai começar a ativar mais seus dons mediúnicos seus dons psíquicos intuitivos a carta da lua fala muito de dom e aqui a lua tá cheia né se eu não me engano a gente tá na fase sim de lua cheia então é quem escolheu essa essa opção do olho de tigre é ainda nessa fase que a gente tá vivenciando que você vai começar a ter mais contato com os seus dons mediúnicos psíquicos e intuitivos tá você vai começar a ter muitos sonhos enquanto você tá dormindo muitos aqui podem ter um sonho e se encontrar com com os próprios mentores vocês podem ser levados pra alguma colônia espiritual e lá você vai começar a receber algum tipo de treinamento tá enquanto você tá dormindo você vai ser treinada exatamente você vai ser treinada ou treinada pra alguma coisa aqui nas próximas semanas só que tudo isso através dessa meditação da tela em branco de você esvaziar sua mente e através dos sonhos ok por que que precisa ser a meditação do esvaziar a mente porque porque tem uma uma espécie de tem um excesso tem um excesso de pensamentos tem um excesso de crenças isso mesmo tem um excesso de crenças na sua mente e não é que elas sejam ruins ou boas mas é que pra que novos conteúdos psíquicos e mediúnicos aflorem em você você precisa sair desse excesso de crenças e valores tá e eu vou repetir não é que eles sejam ruins mas precisa precisa tá vazio precisa tá em branco porque a espiritualidade quer trabalhar com você de uma outra forma então assim todo o trabalho de consciência de adquirir conhecimento espiritual que você tá fazendo não é em vão você pode sim manter isso só que você vai precisar dar espaço né pra espiritualidade trabalhar com você de uma outra maneira de uma outra forma essa forma só eles sabem como vai ser o que eles pediram pra eu passar aqui foi esse recado meditar meditar com a mente vazia uma tela em branco deixar meio que de lado o excesso de crenças e valores que que você pode ter e esse excesso de crenças e valores eles podem estar um pouco misturados na sua mente na sua na sua vida no geral por isso que a espiritualidade ela quer fazer um trabalho diferenciado com você tá e pode ser inclusive que você vai ter contato com falanges e egrégoras das hierarquias de luz que você ainda não conhece pode ser que essas crenças e esses valores que você anda ativando na sua vida você tenha um contato tenha uma conexão com com egrégoras e falanges que não são as que querem começar a trabalhar com você agora ok e eu vou repetir não é em vão não tem sido em vão todo o trabalho de conhecimento de despertar que você tá fazendo mas pra você realmente mergulhar a fundo nesse trabalho nessa ativação dos seus dons psíquicos e mediúnicos você vai precisar levar a sério isso que foi dito aqui de esvaziar a mente a carta do cavaleiro aqui como recado da espiritualidade eu vejo que tem uma oportunidade aqui chegando pra você é uma oportunidade ela envolve tanto a parte social da sua vida o seu meio o seu campo social quanto o profissional é uma oportunidade uma proposta uma nova proposta que tá chegando pra você aí e ela tá diretamente ligada a esses dons mediúnicos psíquicos e psíquicos aqui quem escolheu o olho de tigre muitos de vocês podem ser terapeutas eu posso estar me conectando com terapeutas holísticos ou psicoterapeutas ou pessoas que trabalham já com a espiritualidade tá e essa oportunidade então essa proposta que chega aqui com a carta do cavaleiro é alguma coisa nova referente ao seu trabalho com a espiritualidade tá pra vocês que não trabalham com espiritualidade ainda eu tenho uma boa notícia pra você porque você tem sim dom aptidão pra isso porque você é uma pessoa que tem uma mediunidade boa e essa sua mediunidade precisa ser aperfeiçoada né exatamente isso a sua mediunidade precisa ser aperfeiçoada o seu trabalho como terapeuta precisa ser aperfeiçoado tá bem se você não trabalha como terapeuta não tem problema o seu trabalho no geral o seu meio social né os seus projetos de vida aí serão aperfeiçoados através disso que tá chegando com a carta do cavaleiro aqui né é uma proposta é um convite é uma oportunidade de realização pessoal pra você e nessa linha de baixo sai a carta da cegonha porque tá ligado com essa carta que fala de alguma coisa sendo gestada essa coisa que tá sendo gestada esse projeto que tá sendo gestado tá sendo gestado obviamente no mundo extra físico tá sendo gestado junto a espiritualidade e no caso o cavaleiro vai trazer isso pra você que é um é uma oportunidade que vai cair no seu colo alguma coisa boa alguma coisa bem benéfica só que só vai ter campo pra isso aqui chegar se você fizer esse exercício que os mentores falaram aqui que os mentores indicaram pra você tá então carta da cegonha alguma coisa sendo gestada a rainha de copas aqui é você a rainha de copas é a intuitiva né é a medianizada e você tem essa esse arquétipo com você né da medianidade da intuição dos poderes psíquicos da arte da criatividade vocês são pessoas muito criativas também muitos aqui tem dons artísticos realmente talentos artísticos podem pode ser que até não saibam disso mas tem aptidão pra escrever pra criar poesia pra até mesmo psicografia pode estar envolvido aqui né incorporação exatamente pode estar envolvido em incorporação tá essa carta aqui que é a carta do cão aqui é o recado dos mentores pra você é que você vai conhecer alguém novo tá inicialmente é uma amizade é uma parceria fraterna amigável e e é uma pessoa que ainda vai chegar no seu caminho muitos aqui podem inclusive estar se correspondendo com essa pessoa talvez por rede social alguma coisa assim e outros aqui até mesmo se correspondem com essa pessoa através de sonhos por telepatia porque vocês tem uma medianidade muito aflorada e a telepatia também faz faz parte da medianidade tá então muitos aqui podem já estar se comunicando com essa pessoa telepaticamente sem nem mesmo conhecer e outros aqui vai chegar assim uma pessoa nova no teu caminho alguém que você que vai entrar em contato com você e tá ligado com isso aqui ó da carta do cavaleiro tá ligado com isso e com isso que tá sendo gestado esse projeto essa oportunidade que tá sendo gestado você vai ser chamado você vai ser convocado para participar de alguma coisa aí pode ser no seu no seu ambiente de trabalho na sua área de formação pode ser com seu trabalho espiritual tá mas é dentro do teu meio social que você vai ser convidado para participar de alguma coisa ou essa pessoa aqui representa uma peça que tava faltando nesse quebra-cabeça desse projeto de vida aí que você tá criando pode ser que você seja alguém que tá querendo sei lá abrir uma clínica começar um trabalho com youtube com instagram com alguma coisa assim e tem a ver com espiritualidade tem a ver com despertar da consciência e tá faltando alguém tá faltando uma peça fundamental pra você compor isso e é essa pessoa que chega com essa habilidade com esse talento é uma pessoa talentosa exatamente uma pessoa bem talentosa e essa carta aqui que é a carta da mulher assim como eu vi na situação de número 2 aqui é uma mentora sua deve ser uma pombagira ainda mais esse vestido aqui vermelho deve ser uma uma pombagira ou uma cigana também deve ser uma uma figura uma entidade que a gente pode chamar daqueles povos de rua que são os que trabalham aqui diretamente com a humanidade aqui nesse nesse campo mais terreno são entidades que lidam com energias mais densas nos protegem nos amparam então no caso ciganos sim ciganos pombagira são guardiãs né então se essa essa mentora ela tá querendo trabalhar com você é porque o trabalho que você vai realizar que você vai desempenhar esse projeto aqui que você já pode saber o que é ou não tem alguma coisa a ver com a depuração de camadas densas de energias densas tanto em você quanto em outras pessoas que você vai ajudar essa figura essa entidade aqui quer ajudar você a ajudar outras pessoas essa é a questão entendeu e como ela tem um domínio ela é uma uma entidade que impede né a densidade de a treva a densidade de aflorar cada vez mais ela vai ela tem um grande poder psíquico ela tem um grande poder magnético energético e você também deve ter por isso que ela apareceu aqui pra querer trabalhar com você né olha eu vou colocar essa que já virou aqui nem precisei embaralhar transformação é exatamente isso olha só olha que legal quem escolheu o olho de tigre tá acontecendo um download diretamente a nível celular ou seja no seu DNA no seu código genético essa transformação essa purificação essa cura que tá acontecendo é justamente dos aspectos mais densos da sua vida das camadas energéticas mais densas tanto no seu corpo quanto no seu espírito por isso que aqui é uma transformação a nível celular no seu DNA porque é tanto seu DNA físico quanto seu DNA espiritual por isso que aparece essa mentora aqui que é a que vai segurar que vai ancorar a energia suficiente necessária pra essa transformação pra essa cura acontecer tá olha eu não vejo isso nem como fácil nem como difícil mas muitos de vocês vão sentir essa transformação pode às vezes dar enxaqueca é se são mulheres pode ser que a sua menstruação o seu ciclo menstrual venha mais abundante dê mais cólica alguma reação física você vai ter por conta dessa transformação aqui celular de DNA você tá recebendo inputs aí das hierarquias de luz também e essa mentora aqui ela é peça fundamental ela é peça chave ela vai ela que vai é atuar com as leis e as diretrizes que as hierarquias de luz estão passando pra você então as hierarquias e as egrégoras e falantes da luz começam a enviar essas essas diretrizes direcionamentos e essa mentora aqui ela que coloca isso pra acontecer na matéria no plano físico em você na sua vida tá então vai acontecer uma cura uma revitalização uma transformação a nível celular aí você vai começar a enxotar depurar muitas camadas densas energéticas da sua vida do seu corpo físico e espiritual e isso vai dar o que falar viu vai dar o que falar porque você vai começar a ter acesso aí ao ao seu aos dons psíquicos e mediúnicos que os mentores começaram a falar aqui por isso que foi pedido que você deixe um pouco de lado suas crenças e valores que são muitos e são especiais são necessários mas a espiritualidade quer trabalhar numa tela em branco tá por isso que vai começar a acontecer esse essa transformação aí se dá um lua de essa revitalização a nível celular físico e espiritual muito legal isso me deixou muito empolgada eu espero que eu tenha conseguido passar aí todas as informações pra você porque vou repetir vai dar o que falar tudo isso daí então aproveita porque essa mentora que é essa guardiã que vai segurar o breque que vai dar o amparo o ancoramento que você precisa pra passar por isso tá bem pode até ser que você tenha um contato maior com ela através das suas meditações aí essa carta dá uma pista da aparência dela né mas pra alguns de vocês pode ser diferente mas ela deve usar um vestido vermelho sim ela é bem bem sóbria tem um rosto um semblante talvez mais mais sério assim tá bom pessoal então era isso espero que vocês tenham gostado desejo a todos tudo de bom muito amor muita luz nos caminhos de vocês até o próximo vídeo beijos da bruxinha e op tchau tchau